A comunhão entre nós traz a presença de Deus na nossa vida A comunhão entre nós traz a presença do Eterno no nosso coração É por isso que você sente essa alegria É por isso que você sente a vontade de chorar É por isso que você sente a vontade de saltar É porque você está trazendo a presença dEle pra tua vida No mundo físico, levantar o Senhor e acreditar Deus está falando contigo Desculpa! Chama uma gaçulinha negando Olha, professor, irmão, você não é o meu inimigo Você é meu irmão Eu vou animar em comunhão contigo Se eu errei contigo, me perdoa Mas eu quero trazer a presença do Eterno Pra minha vida e pra tua vida Vai confundir no inferno Deus está precisando de pessoas Não é confundir no inferno Nesta última hora Levanta a mão Se a igreja aqui tem comunhão Se a igreja aqui tem comunhão Ele está na outra vez Levanta a mão pra bonificar ele assim no lugar Eu estava na sua e até cantar na bacana Quem tem comunhão, meu pastor Tem intimidade com Deus Quem tem comunhão Deus revela os seus segredos escondidos Sabe por que a ciência não entende nós? Sabe por que a filosofia não entende nós? Sabe por que muitas pessoas que são ateu não conhecem nós? É porque nós possuem alguma coisa dentro de nós Que não é feito em laboratório Que não é comprovado através da lógica Que não é comprovado através da ciência Mas é comprovado através da fé É por isso que você sente esse arrepio É por isso que você sente essa vontade do lar E aí as pessoas olham pra você Que está doida, tá doida Sabe por que isso? É o prazer saber que ele está na tua vida Mas que você tem comunhão Você tem comunhão Ele está na tua vida Você não está na tua vida Você tem comunhão com ele Não a surga da cá Deus vai levantar Nesta última hora Homens e mulheres E prega a palavra da comunhão A palavra da verdade Não Deus não vai levantar pregadores Papagaio, pastor Deus não vai levantar Pregadores que vão a internet Pegar mensagem velha dos outros, não Deus vai levantar pessoas Que vão entrar no secreto, no índio Com Deus E ele vai revelar a palavra Ele vai revelar a palavra Ele vai revelar a palavra Chega e cantar na bacalha Deus nessa última hora Vai levantar pessoas com comunhão Pra mostrar que ele é Deus Que ele é santo, que ele é reto Que ele é justo, que ele é verdadeiro Ele usa o pequeno, ele usa o grande Mas agora é dele, eu vou deveder Só quem acredita Levanta a mão para unificar Nós estamos vivendo Uma geração Aonde muitas pessoas Estão sendo como pregadores Papagaios Mas Deus está levantando Nesta última hora Pregadores que tem intimidade com ele Que entram no secreto com ele E Deus revela o nosso dor No escondido Na sua palavra Na sua palavra Na sua palavra Só quem é a monta O aluno do céu Glorifica ele E se você tem intimidade Você tem intimidade Quem tem intimidade Por mais que você não seja conhecido aqui Quem sabe você dizia Que você não é famoso Irmão você não sabe se expressar Irmão você não sabe pregar Irmão você não sabe cantar Mas quem tem intimidade Ele pode até ser desprezado Não conhecido pelo som de mara no céu Quando você ora Quando você coloca a mão sobre uma pessoa Quando você está na presença De Deus Aí o monjo levanta do céu E diz Quem é aquele? Quem é aquela? Aí Deus fala Eu lhe saio que está a mão na terra Por isso eu amo na flor Chama pra cantar a batalha Quem é que está a mão? Quem é que está a mão? É o João Chama pra cantar a batalha Senhor Ele é conhecido na terra Mas ele é conhecido aqui no céu Levanta a mão Ele tem intimidade Ele tem intimidade Ele tem comunhão com Deus Levanta a mão pra cá